bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal dessa vez é que um vídeo de tap tap heroes o evento aí do de baús né o evento de chaves desse novo herói o asa tuf né como o pessoal fala ou asa pote né ou asa só te asa zote certo que é um herói clérigo do pessoal aqui do efe os malignos antes de mais nada eu já peço para vocês que esquecem já deixa o like no vídeo se você não é inscrito peço que você se inscreva no canal para receber as notificações atina ativem o sino e depois de ver o vídeo atualize a página e verifique se a inscrição e também o like ficou no vídeo porque o youtube também o bugado às vezes o navegador da pessoa também também o bugado e você acaba não recebendo a notificação quando sai um vídeo novo tá mas vai lembrar que toda semana dá uma passadinha no canal aí que tem um vídeo novo para vocês beleza é o pessoal estava comentando no grupo do facebook que o asa top ele ou eu vou pronunciar aqui as off ou as a top mesmo as a asa tot enfim esse novo personagem vou deixar mostrando aqui a as habilidades né é o pessoal estava comentando que ele veio para tentar conterar a a school né ela é um top um extremamente forte tá do da equipe do céu lá então assim é se vocês estão tentando pegar ele no evento ou não se vocês já utilizam ele deixa os comentários aqui para ver se ele realmente é muito forte qual seria a equivalência dele ali aonde que ele entra né naquela tabelinha básica que o pessoal é colocou ali que se não me engano é do do acari né porque eu dei uma olhada aqui meio por cima e meio que ainda não tem o endgame do do asa top tá eu até tô procurando de volta aqui não tem nem até quantas estrelas assim você pode colocar porque ele é novo né então ele tem algo desconhecido mas provavelmente até 10 estrelas compensa você o pai vários personagens certo então vou deixar aqui vamos compartilhar com vocês aqui na tela só para vocês deram uma olhadinha aqui ó deixa eu ver se essa tela que fica melhor aí que vocês conseguem visualizar aqui ó que tem né do nome de game de 6 a 10 estrelas 10 estrelas todos esses personagens ó a fênix a valkyria school mars a lorelei até 10 estrelas vocês conseguem para bastante dos personagens aí o asa top aparece aqui como classe a tá como clérigo aqui daí no late game 10 estrelas pra cima ele tá em classe a ea ali ainda nessas conseguem visualizar e também até a fênix school mars valquíria tênis o curto mal é a higiene lindenberg lorelei e tem o asa top aqui só que eles não não coloca aqui o né como funciona porque que nem ele é um herói foi lançado agora então acabou de sair aí o seu o seu evento tá ele aqui vem com uma classificação a então se você tem aí né é provavelmente aqui eles dizem assim a tentativa de repassar é desconhecido ele é tem um bloqueio com exílio e até t3 né as bolhas somente ele tá toque então até t3 não compensaria digamos passarem para t4 não seja o pai é o extremo né mas é algo interessante deixar ele leva o 14 deixar ele grade 14 não compensaria e sim deixar ele apenas no 13 tá mas isso daí varia muito né de como a pessoa joga aí com o personagem tá é acho que vocês já leram aqui mas enfim né vamos lá habilidade aqui significa da morte habilidade ativa né ela causa dano de 150% do ataque aos inimigos da linha de frente frontal e tem 33 por cento de chances de infligir o estado de chamada do executor executor aos inimigos por uma rodada ou seja é chance não significa que vai dar certo o que que essa chamada do executor tá é que o personagem frontal ele não pode ser curado e ele pega 15% da cura né que ele ia sofrer por exemplo curou 5.000 curou 10.000 né 1500 vai dar como dano naquele personagem tá o contrato simbiótico é que a cara é uma passiva é cada aliado vivo aumenta o auto ataque em 4% e o dano reduz em 5% seja a pessoa toma teu time toma 5% menos dano só que o auto ataque o que que é a chance de digamos você o teu time apanhar e já revidar em sequência que é parecido com o que eu avertei de tem mas essa tradução relação aqui é uma tradução português br tá o português portugal então às vezes fica meio bugado algumas coisas aqui sobre é auto ataque então vocês querem ver como é que funciona esse personagem eu já tenho ele mas vocês podem vir aqui na galeria né aqui embaixo vão aqui na no time do inferno e clico aqui nele aqui ó daí ele vai tá aqui vocês podem ver ele já level 250 que seria o 250 já é o t4 eu acho eu vou lembrar de cabeça agora é porque daí aqui já o pra pra t1 t2 t3 t4 é t4 é level 300 e com essa estrelinha aqui bom mas enfim eu não não tô a parte porque eu não peguei ainda os bonecos mas seria mais ou menos isso né então vocês podem colocar e ver como funciona de fato aqui aumenta efeito de cura sofrido em 30% o ataque básico vai atacar os inimigos da linha de frente ou seja é bem qualquer ataque básico bate em todos os personagens da linha de frente causando 80% do ataque se ele provavelmente vai causar uns 4800 aqui né se ele fosse sem item sem nada né aí ele tem 77% de chance de remover é de limpar os debuff né remover silence é queimadura sangramento veneno estado de fraqueza sofrido que é o quebrar armadura então ele tipo meio que conter os efeitos né se tiver algum desses é aumenta a velocidade próprio e 40 no início da batalha ele exila o inimigo da retaguarda o inimigo que fica atrás por dois turnos e o inimigo exilado ele não pode nem atacar e nem ser atacado esses dois turnos é interessante mas no terceiro que quando você precisa de fato matar alguém quando tá no pvp né o cara vai utilizar a habilidade em você você meio que se lasca então ele veio aqui na invocação grande né é a rotação de 150 dias e ele está aqui também na convocação do evento que se você tirar ele você ganha 25 fragmentos de artefato laranja e se você tirar uma escuta né então fica bem certa se veio ele aqui é escuro aqui seria tipo um counter do outro entendo é um negócio bem interessante pra você que não manja muitas vezes que o da escuta nem eu ela causa dano a todos os inimigos e aumenta o dano verdadeiro de toda equipe em 15 por cento por três rodadas cura toda equipe 170 por cento do ataque tem 30 por cento de chance de remover o controle da equipe ou seja se alguém tiver stunado ela tem 30 por cento de remover durante os ataques normais três aliados aleatórios são curado igual a 70 por cento do dano causado e 30 por cento de remover é os aliados né é ardência sangramento envenenamento e outros é isso quando você tem escuro na equipe o aliado vai reviver com 30 por cento ela ressuscita né é um aliado com 30 por cento da graça após a sua morte exceto por estar ocioso ou só desencadear uma vez enquanto isso curará todo time 70 por cento por uma rodada então assim eu já enfrentei algumas school school level 150 é fraca 180 mesma coisa eu só tive problema com school level tipo 230 250 tá eu tive mais problema com um valquíria level 200 do que que a própria school é o dia que o que foi mais engraçado que é o dia que tava o baú da school do evento da school que era aqui o baú do herói dela foi bem nesse dia que eu fui invocar tipo um assim aleatório e daí veio a school a esse personagem como eu tenho bastante espaço foi feito atualização aqui que acontece a eles aumentaram aqui o slot eu tinha tipo 150 aqui eles aumentaram agora pra pra sem o slot mínimo então ganhei mais alguns slots de graça aqui então com um total de 100 de 190 então isso vai acabar me ajudando aqui para abrir alguns baús a minha ideia é torrar esses personagens aqui eu vou dar o de comprar mais e tentar pegar algum food aí né de cinco estrelas valendo lembrar que eu ainda tenho bastante food aqui cinco estrelas por causa que vem nos olhos no olho da árvore milagrosa eu tenho uns aleatório aqui para mostrar para vocês que nem sei onde tá cadê aqui cinco estrela aqui ó o fragmento de heróis cinco estrelas eu tenho 1195 e daí divididos por 50 eu posso abrir 23 24 vezes eu posso abrir isso daqui né para pegar 24 heróis cinco estrelas é a chance que eu vejo que muita gente faz isso pessoal abre para ver se consegue mas eu vou deixar talvez para mim algum evento né que teve semana passada do da árvore aí tem evento de chave de baú e o próximo é de roleta no último evento que teve eu peguei a regina como você sabe teve vídeo no carro e vamos ver o que vai rolar aqui hoje se dá para pegar alguma coisa e também peguei o o curto mal mas como não tem cópia não adianta eu sair abrindo eles porque senão fica ocupando espaço na mochila e é uma sessão é muito zoado então vamos começar invocando aqui eu vou invocar só até o primeiro o chamão assassino que eu converti um muito interessante a eu tenho que ficar só de olho porque eu não quero ir até o final do evento aqui ó eu consigo de uma volta a três volta mas você consegue pegar até três copos se você tiver chave suficiente o dinheiro para investir mas é provavelmente dos próximos eventos aí eu vou estar guardando então eu só quero chegar aqui até o 220 para pegar aqui é um stone né que a moeda da lua para ver se eu consigo pegar algum artefato e tentar comprar aqui algum desses personagens eu gostaria muito de ter escuro já né ter pelo menos uma cópia dela lembrando que eu já tenho a três times e achei ela bem interessante bem forte mas também tem aqui a chance de mim baal e tudo mais só que depende né das copas que tiver ou é possa juntar 200 e comprar estar cheio chardes né se eu tiver muito azar pra porque eu tô precisando dela na minha freia tá então vamos lá deixa eu só recapitulando aqui vamos ver aqui o que acontece eu abri 10 então tem que ficar quantas vezes lá mano 22 vezes tá bom um brilho e deve ter que convertendo vou ter que voltando duas porque vai ter que ir tirando o espaço né da da mochila o acessível o que que o bingolinho de fora é osso eu também preciso dos monstrinhos três estrelas aqui vem um legal esses personagens aqui obscuro e da luz eu preciso para poder upar os personagens de luz escuridão aqui a food que eu tava precisando para forjar que nem falei pra vocês eu preciso de food para forjar outros personagens aqui na síntese então dá pra sintetizar um monte de coisa preciso de uma olívia para poder despertar essa semana é a semana do despertamento olívia é um personagem bem forte fortemente forte mas eu preciso não tem dela então já vou convertendo é preciso também que vem algum outro personagem aqui por poder fazer que eu preciso de seis ou sete personagens se não me falha memória eu preciso digamos assim de dois desse né para jogar aqui só que personagens do céu por exemplo dois eu eu tenho aqui daí daria 567 e é 11 porque na síntese nessa precisa entender é preciso sintetizar avançado para mim poder ter um juiz juiz do céu então vai três quatro cinco normal tô vendo então consigo 11 só para queimar esse juiz para mim poder jogar ou na verdade o pai ela porque cara ela tá tancando aí se você não tem elas procure ter a vertente over fund não sei como é que vocês preferem pronúncia porque cara ela é muito boa não leva 160 para usar como tanto mas claro depende da sua composição tá então vamos pegar aqui vamos decompor alguns personagens mas antes de comprar é melhor sempre sintetizar que nem eu preciso da olívia esse cara que sempre tem a rua é muito engraçado esses dois aqui então vamos fundir uma olívia o ser corra um dia para olívia ficar na fusão então vamos ver que sobe aqui cadê ela aqui despertar ó já teria uma cópia dela eu preciso de uma cópia qualquer que seja ele despertado às vezes o pessoal ficar mais guarda para o evento que o próximo evento e para o próximo que o próximo que o próximo é que o próximo evento que o próximo evento é que o próximo evento que o próximo evento é que eu posso gastar eu tenho vários desses chamãs mesmo mas é um bloco tudo aqui depois a gente converte em outros personagens e ver se vem uma fênix né que é assim que que a idéia o forem vai servir como food eu posso despertar também é outro personagem que eu tô pra despertar lá também que é um um seifeiro para o time bela aqui em avançado não tem nada eu podia usar para despertar porque o hiper aqui usado de food mas eu não tenho a aquela da fantoche então mas eu tô quase despertando o seifeiro seifeiro praticamente tá pronto para despertar né mas vai que rola algum outro personagem novo o seifeiro tá aqui ó então despertamento dessa semana vai ser esse e vamos ver o que rola pessoal pode falar assim ah mas a olívia não compensa você upar ela pro level máximo e etc 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 cara deixa eu ver como é que tá aqui ó 150 150 então eu vou ter que dar uma ajuda aqui no altar e queimar algumas alguns seres aqui ó aqui eu sempre deixo 4 desses personagens porque vem a roda tá ligado eu tenho que despertar também só que eu não tenho cópias é a drol se eu tirar uma drol hoje cara vai ser massa hein e eu sempre tem que guardar os de luz e escuridão né que só esse daqui ó eu sempre tem que guardar esses personagens aqui eu vou precisá-los para deixar food para freio e tudo mais e vai completando aqui as demandas semanais ó quantos espaços eu tenho ainda beleza ah mas não seria melhor guardar para quando viesse tipo valquíria né para tentar fazer uma rodada duas três quatro por aí vai olha é uma boa também mas como eu já tenho uma cópia dele porque que não né posso tentar pegar o outro ó aqui tem um seifeiro o seifeiro é um personagem que vem muito assim então é algo que se vier em evento não vale a pena pegar opa aí sim ó vem um herói raro juízo obscuro já vai virar food para para freio né que eu tô precisando lá para poder fazer despertado né para upar freio olha o ser corrent que eu precisava que já veio também nem sei porque eu precisava mas talvez e muito provavelmente eu precisava dele vamos ver como é que tá o evento primeiro que minha ideia tá 130 já vamos pegar aqui e principalmente esse olho milagroso cara podia vir mais com né quando eu falei da freia eu preciso despertar ela eu já tenho uma cópia dela mas eu não tenho nenhum aqui que seja um herói inferno que seja sintetizado né que seja seis estrelas e vamos ver como é que tá aqui nos avançados aqui ó interessante ó só que eu não posso queimar freia e se eu for despertar o asapute né eu já tenho a aurélia aqui mas eu prefiro ver o que vai abrir o juízo obscuro tá aqui na boca do gol já eu tenho alguns belial ali para fazer e pá ó belial aqui ó aqui já tem um personagem eu preciso de mais quatro comum mas eu não vou queimar ele agora mas já tem aí pra upar freia para um level maior né e vem muita freia tem gente que faz uma compensa eu queimar outra freia aqui cara de se não me faz memória acho que você não precisa você só precisa de cópias dela duas três mas acho que não precisa de nenhuma cópia no futuro então não não vou saber né para deixar t3 t4 mas aqui acho que eu vou ver como é que tá aqui eu tenho uma cópia de belial aqui cara só tem uma cópia dele eu gosto de guardar eu gosto de guardar aqui eu tenho uma uma aurélia então vou usar aquela mas vamos ver o que vai aqui ó tem mais cópia também de juízo obscuro que esses daqui eu geralmente guardo mas vamos vamos ver o que que pode o que que possa vir também daqueles mago obscuro porque daí eu faço ele aqui ó entendeu como eu tenho vários dele eu já deixo ele seis estrelas aqui vamos voltar para cima eu já posso vir aqui deixar um juízo obscuro aqui ou fazer o próprio belial mas preciso de outro para não queimar a aurélia para não queimar a a outra personagem ali né e daí seria interessante a verdade é que quem mais os personagens aqui eu tive que pausar o vídeo vamos voltar aqui eu tava fazendo aqui o os personagens que eu vou precisar montá-los né monta-luívos vamos fazer a fusão dele eu também só precisava só preciso de uma drol para upar ela aqui o outro chama óleo de águia opa beleza aqui vem uma uma fênix por aí né senão aí ó a creda fênix por aí né se não aí ó a creda fênix por aí né fantoche é que são destes o nosso avarela o avançado provavelmente vai eu vou fazer ela aqui e eu não sei se eu vou pôr agora o ripper ou deixa ele aí mas enfim não agora acho que vou deixar por aí o ser corrente eu tenho outros personagens aqui olha eu já ia queimar um tesla o marco a viviane eu não achei interessante evolui ela mas eu posso despertar ela só que nossa gente pra mim não não pra fazer outras coisas como perguntaram sobre as torres eu não sei eu não consigo eu não consigo eu já vi o pessoal upando ela fazendo as coisas dela colocando em time secundário mas pra mim eu não eu não consegui cara não rola eu achei a Olivia mais forte mais útil pro time que nem depois eu peguei a drol né então drol vertange então mas é um personagem se você tiver viviane é um personagem bem forte talvez eu use ela de food não sei vou despertar a Olivia aqui ó mas eu vou fazer outro personagem de na síntese o o ser corrente provavelmente aqui no avançado né mas é preciso de um paladino aí eu posso usar esse cara esse e uma viviane vai ser daqui a molívia cara nem lembro não viviane só que eu não quero usar esse paladino nossa esse paladino aqui aí tá tempos ali só pra esperar pra eu poder fazer a valquíria cara vocês tem noção bom mas vamos continuar abrindo aqui os últimos baús deixa eu ver como é que tá o evento mas a princípio é isso é muito difícil tirar um dos dois ali pelo menos pra mim então varia na questão de sorte se vocês tem mais sorte do que eu possam nos comentários aí que às vezes vem de primeira é muito bizarro assim cara vem pum de primeira ali ó eu talvez deixe pra pegar outro personagem é... faltava 20 eu acho vamos tentar invocar de um por um outra dica também que às vezes pode vir personagem que vocês precisam seria invocando de um em um mas de 10 em 10 também meio que dá na mesma as fúdias mas bom que dá pra ganhar bastante dos itens dos eventos também né foi assim que eu ganhei o personagem lá cara foi abrindo de um em um, de um em um mas as outras fusões eu vou fazer depois deixa eu ver quantos que deu já 47 vamos fazer mais 3 aqui vai dar 50 2 3 fechamos aqui fechou 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 acho que 70 né 220 menos 150 70 se não der 70 né não só que tem pra você abrir você ganha aquele 1 aqui do próprio jogo todo dia né então como hoje é quinta e o evento vai até quarta-feira que vem eu tenho um de graça amanhã então tem 1 2 3 4 5 tem mais 5 de graça então é pra economizar a chave mas cara a chave é um negócio que vem muito então ah vou economizar não vou quanto faz na verdade né vai ganhar extra aí vamos ver o que virou opa mais um seifeiro é food cara seifeiro é muito food então eu preciso desses personagens aqui azul opa acabou espaço já dá pra sentir desansei feio aqui mano cadê aqui avançado já veio 2 né aqui ó já dá pra fazer mais um haha mas vamos fazer o axon x death e vamos usar esse corvinho x death que o mais engraçado depois é que pra upar o seifeiro pra um level maior tipo desperta ele agora e pra upar ele depois não sei se é ele que eu vou despertar agora deixa eu pensar aqui humm daria pra mim despertar temos uma esquina foi cara entre essas meio que mal tô usando ela só upei ela pra ver o que ia rolar já que eu peguei duas né vai ficar encostada porque eu quero pra despertar a vertente só que aqui eu mostrei pra vocês falta um herói seis estrelas do céu pra fazer a vertente ai vai ser um problema cara mas isso eu vou mexer depois não sei se ele vai tá aqui com suas copes já tem um outro daí se ele precisar de mais um ou outro que as vezes acontece aqui ó você precisa ó eu tenho dois é que são já despertado porque herói de vem os montes e as vezes também que nem ah você tem uma aegina mas se tivesse vindo uma aqui eu tinha pego aegina no lugar do seifeiro cara pra mim eu acho muito melhor esse hiper cara provavelmente eu não vou despertar ele vai continuar aqui tem gente que usa ele level 200 também nos times é bem legal bem bacana mas enfim o conrad eu vou pensar ainda se eu vou despertar ou não é que eu preciso fazer vir aqui no altar e matar alguns personagens porque a mochila fica cheia sempre deixo tipo quatro personagens por que tem o negócio da taverna também e volta e meia da limite então muito precisa personagens da horda sempre deixo quatro a de cada um né a de cada facção e só os personagens da do céu e escuridão que eu deixo a mais aqui assim senão depois falta personagens pra fazer quanto deu aqui que eu não lembro cadê sessenta vamos lá setenta oitenta não recebe alguma sorte tem mais um de novo mais um chama e chama se não me engano acho que usa pra fazer a medusa ou a fênix eu não lembro vamos ver que droga outra coisa pra ter sorte entra a amaldiçoada num porto acho que já lotou e aqui então vamos ver se fechou falta só mais duas invocaciones ou uma invocação e mais cinco que vai tirando no dia a dia né também tem isso com essa e mais uma heróis raras cara não vem nada nossa problemático vamos sintetizar antes aqui ó dá pra sintetizar um conrad olha o paladino aqui que eu falo pra vocês ó falta um paladino então a gente faz um conrad com daqui beleza esse personagem aqui seis estrelas depois dá pra avançar lá não dá pra queimar ele aqui só para ele servir de food lá pra olívia no futuro que provavelmente eu vou queimar ele já né pra que o valkyrie demora mesmo e aqui veio o tranf o tranf é legal vamos usar essa bonequinha aqui vamos fazer a fuga do tranf enfim se não fica um monte desses bichos aqui o safeiro não vou usar vou queimar ele em outra coisa lá né provavelmente eu vou usar ele pra evoluir vamos pegar mais itens as chaves que eu falei 5 né e agora acho que é o último né é o último vamos pegar as chaves e mais chaves então vamos lá tem gente que fala assim ah deixa pra pegar nos depois de 3 dias que abre o evento cara questão de sorte não veio nada então é isso se você assistiu o vídeo até aqui muito obrigado não veio o Skull não veio o Azatov muito azar, paciência eu vou calcular agora qual desses personagens eu vou despertar provavelmente vai ser o safeiro só pra ganhar a questão do do despertamento semanal e da Olivia muito provavelmente vai ficar aqui a a verna views mas acredito que eu vou usar aquele circond aqui nela pelo menos ela já sai congelando todo mundo a medusa também não tem ninguém aqui ó tem uma outra medusa aqui que é food só que eu estou usando em time secundário esses outros personagens mesma coisa mas muito provavelmente vai ser Olivia, medusa eu não tenho uma draw mas eu já tenho a food dela o tigre ó também falta aqui ó personagem 3 estrelas e aqui também a mesma coisa não tenho personagem 6 estrelas do céu mas né a única parte ruim de upar personagens 6 estrelas do céu de escuridão né e de luz é o problema realmente aqui tipo é difícil vir então tem que ficar queimando fragmentos aqui e tudo mais mas eu vou ver o que que eu faço então curtam, compartilhem e se inscrevam se no canal ah eu podia abrir um um desse aqui mas eu vou deixar pra abrir em evento daí eu consigo completar evento né além de ter esses daqui se caso eu não consiga completar por ali por fragmentos que é muito na questão de sorte já abriu um monte de bagulho e não veio nada veio sei lá 3, 4 food lá e veio muito personagem que serviria de food pra a Regina e o Deathleaf só que eu só tenho uma cópia de cada precisaria de mais uma ou duas cópias de cada um na loja eu não sei se eu consigo comprar a Regina se eu conseguir aqui cadê? é em alma ela não tem aqui ó tem o Deathleaf tá ali ó 4 mil mas aqui já veio a Regina em eventos tá? se eu fique bem claro que já veio a Regina aqui mas né na sorte que tem essa máquina Corsair aqui eu comprei faz muito tempo Medusa que não precisaria mas né dá pra mim pensar em fazer algumas foods mas enfim galera a princípio é isso talvez eu use vertente de food porque ela veio ali e não tem mais o que fazer agora eu vou calcular e pensar é qual qual a questão que eu vou fazer aqui pra fazer a síntese se eu pego e tento fazer a vertente a vertente mesmo ali ou seifeiro né não que ele seja fraco muito pelo contrário também ó tem a Lorelei mas cara esses personagens aqui se eles ficarem ocupando espaço lá não adianta porque eu não vou conseguir usar eles em time então fica tipo level 100 level 100 não daí é complicado pelo menos despertado eu já ajudaria em times secundários pra fazer os eventos que tem aí uma vez por semana o pessoal fala que vem muita freia também espero que sim porque daí eu já queimo ela né eu faço duas freias sei lá imagine um time com duas freias é engraçado mas é isso curta compartilhe se inscreve no canal e fui vamo lá ver o que que eu faço mais sinteses agora aqui ó o prêmio eu falo mas sou muito ansurado pra pegar esse personagem aqui ó 720 fica 400 quantos tem aqui rindo Obrigado.